O cigarro provoca câncer, entre outras doenças graves. Ou seja, se você é fumante, possivelmente você terá um câncer. E se você ficar gravemente enfermo, sua família ficará desamparada, um sofrimento total. Então te pergunto, vale a pena? Mas cigarro é um vício que você não abandona sem ajuda. Por isso, a Associação Mundial de Combate ao Câncer estará pagando metade do preço do mais eficiente tratamento antinicotínico conhecido. O Nicotin Patch são adesivos que, aderidos à pele, te auxiliam a largar o vício. Ligue já para 011-5506-4000, faça o seu pedido e receba o Nicotin Patch diretamente dos Estados Unidos pela metade do preço. Basta um adesivo diário para você salvar a sua saúde, um mínimo de esforço, muita economia de dinheiro e a certeza de um amanhã sadio. Tome uma decisão agora. Ligue para 011-5506-4000 e traz, enquanto é tema. Esta é a imagem da Guilhermina Guinle, 10 quilos mais gorda. E esta é a minha imagem real. A obesidade acaba com a sua estética e sua saúde. Mas atualmente, você só é gordo se quiser. O Dermapet é um eficiente adesivo que, aplicado na pele, elimina constantemente a gordura dos alimentos ingeridos. E agora, você pode receber o Dermapet diretamente dos Estados Unidos em Sul. Ligue já para 011-5506-4000, faça o seu pedido e recupere sua saúde e sua boa forma. Os pets foram considerados pela Organização Mundial de Saúde como o mais eficiente método de controle da obesidade. Cole um Dermapet na sua pele e perca peso comendo o que quiser. E o Dermapet está com preços promocionais. Ligue para 011-5506-4000 e receba um desconto de 50%. Sinta orgulho do seu corpo. Ligue já!